Olá gente, que bem? Bem-vindo a mais um vídeo de hoje, eu estou aqui na rua Frey Jeremias. Fala amiga, deram um joinha aqui e a rua Frey Jeremias dá acesso ao novo prato, ao hospital regional aqui e também seminário dos padres. E também a BR-101 e hoje nós vamos mostrar mais um pouco da nossa BR-101, porém, esse outro ângulo, esse outro lado, aqui tem partes dessa paisagem também bonita. E aqui fica também o condomínio Pedra Bonita e ali vem o ônibus. Passando devagarinho aqui, já estou chegando aqui na BR-101. Esse bairro, de frente para mim, é o bairro São Domingos. Eu não vou mostrar ele hoje, eu não vou mostrar as suas ruas, mas outro dia eu posso vir aqui para mostrar. E agora eu estou aqui na BR-101 mostrando que a gente tem... Como é que está? Como é que está? Um lado... Um APR... Um acostamento dos dois lados... Ali já as carretas... Ali já as carretas... Logo aqui tem... Um radar... Vamos passar devagar... Está ali a fiscalização eletrônica... cinquenta quilômetros por hora, então a gente tem que passar devagar aqui, e aqui é muito movimentado, principalmente nesse horário, a mulher fazendo caminhada, com almoço, bicicleta, a gente está filmando a bicicleta, o pedestre, vale a pena, e aqui tem essas placas, propaganda também, placas educativas, e também de sinalização, e eu sempre ando aqui, pertinho do acostamento, pronto, vou passar direto, viu gente, aqui é a entrada, vem bem de teixeira, mas eu vou passar aqui direto, aqui está movimentado, muito carro, muitas carretas, já começou também o movimento aqui, a galera fazendo caminhada, olha aí, a galera fazendo pulpa, chegou a hora da caminhada, vou pegar aqui agora, o acostamento, e vou ali, na alto surto, aqui é a de alto, ali vem o Romildo, com sua lanchonete ambulante, grande Romildo, o Romildo é um guerreiro, ele improvisou essa lanchonete, essa moto, começou com uma moto comum, aí ele está usando agora uma cargueira, aqui a entrada do bairro Canaã, pronto, eu já estou do outro lado da nossa BR-101, e a minha parada vai ser aqui, na alto surto, alto surto, alto surto, e mecânica Loyola, falou, então, se alguém gostou do vídeo, dá um joinha aí, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e até o próximo vídeo, falou, tchau!